Sacamoto, porque a gente tem notícia também chegando da nossa reportagem, até a nossa manchete principal, uma reportagem falando sobre a violência da polícia na Bahia. A polícia da Bahia matou em 2022 mais do que toda a polícia dos Estados Unidos. As polícias da Bahia, que são comandadas pelo PT há 16 anos, mataram mais pessoas em supostos confrontos do que todas as forças policiais dos Estados Unidos juntas no ano passado. O UOL comparou os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também dos dados enviados pelos Estados Unidos. Foram 1.464 mortes em intervenções policiais da Bahia em 2022. Já nos Estados Unidos, as forças de segurança mataram 1.201 pessoas no ano de 2022. O repórter Leonardo Matin já está conosco, autor dessa reportagem, para trazer mais detalhes desses números e até as explicações, quais foram as explicações recebidas pelo governo da Bahia até agora. O governo da Bahia, como a gente já disse, comandado pelo PT há 16 anos. Olá, Leonardo, bom dia para você, seja bem-vindo. Oi, Fabiola, bom dia para você, bom dia para todos que estão nos ouvindo. Eu acho que é uma reportagem que mostra o quão cenário é assustador ali na Segurança Pública da Bahia, né, Fabiola? A gente tem duas formas de ter noção do impacto desses dados, que primeiro foram revelados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A primeira delas é ouvir as famílias, né, porque a gente vê que dos 1.400, mais de 1.400 pessoas mortas pela polícia militar da Bahia, muitos não eram bandidos, estupradores e criminosos, como a Secretaria da Segurança Pública do Estado emitiu nota e chamou as pessoas mortas pelos policiais. Muitos delas são familiares, pessoas que tiveram suas famílias destruídas em meio a tiroteios, em meio a as faxinas, nas periferias da Bahia, um cenário que é denunciado há muito tempo pelos coletivos de direitos humanos lá da Bahia, né? Então a gente pegou esses dados e para ter uma dimensão melhor do que tem acontecido lá, comparamos com dados do Mapping Policy Violence, que é uma plataforma dos Estados Unidos que compila os dados que vão sendo divulgados nas estatísticas de cada estado, né? Então a gente vê que a polícia da Bahia matou mais que 18 mil forças policiais dos Estados Unidos, em média os Estados Unidos tem 18 mil polícias diferentes em cada estado. Então uma única polícia matou mais que 18 mil polícias de um país tem 330 milhões de habitantes. Então são dados absolutamente graves, a gente tem uma análise na reportagem da diretora executiva do Fórum Brasileiro, que é a Samira Bueno, também temos a análise da professora Yanilda Gonzalez, que é pesquisadora de Harvard, e também quem acompanha esses dados, ela é pesquisadora de segurança pública, e na opinião dela, de fora do país, Fabíola, isso é interessante, ela diz que é uma situação para uma emergência nacional, é um estado que mata mais que um país de 330 milhões de habitantes. E aí tem um cenário que os coletivos de direitos humanos também já denunciam, muito antes do governo Lula, que é a gestão do então ministro Rui Costa. Foi a gestão dele que viu os dados explodirem na letalidade policial. Rui Costa, que hoje é ministro da Casa Civil, um dos principais interutores do Lula, e sempre ativo nas negociações com o Congresso Nacional, com os senadores e com os governadores também. A gestão do Rui Costa, segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foi a gestão que viu os dados subirem nessa letalidade policial. Ele também tem afirmações que são muito problemáticas a respeito do tema, chamou os policiais em um dos episódios de morte de policiais, falou que os policiais eram artilheiros, eram artilheiros da frente para o gol, sempre com falas muito questionadas pelos coletivos de direitos humanos. E até então, o silêncio do governo Lula, né, Fabiola? Foi só nessa semana, depois do terceiro episódio nacional de letalidade policial, a gente teve em São Paulo, teve na Bahia, aí teve agora a morte do menino no Rio de Janeiro. Então, o presidente Lula se manifestou ali na visita, no lançamento do novo PAC no Rio, e comentou uma fala que também foi questionada, né, porque ele disse que a polícia tem que saber diferenciar o bandido da pessoa comum, da criança, do adolescente, mas a polícia, a gente sabe, a prerrogativa é reagir em casos de confronto, em situações extremas, e não sair atirando e colocando a risco a vida de outras pessoas. Então, a gente tem uma dimensão melhor, né, Fabiola, do cenário assustador, como disse a professora de Harvard, que tem acontecido na Bahia e também é um retrato do país, né, em pleno governo que prometeu, inclusive hoje, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, é do PT, um partido que também está no governo federal, então a gente tem uma gestão na Bahia, que é completamente o oposto do que foi prometido pelo governo Lula na gestão nacional. Ele fez uma crítica no dia, né, lá no Rio de Janeiro, a polícia do Rio de Janeiro, mas é curioso porque aí a gente está falando da polícia da Bahia, que é comandada pelo partido dele, né, e como você trouxe os dados gravíssimos da violência da polícia baiana. Muito obrigada pela sua participação aqui, Leonardo, até uma próxima. Até a próxima, Fabiola, bom dia. Bom dia. 8 horas e 53 minutos, até volto com o Sakamoto e com o Josias. Como é que você vê, Sakamoto até, ele critica, né, ele fez essa crítica, por exemplo, à polícia do Rio de Janeiro, foi até um momento extremamente constrangedor, porque Cláudio Castro, governador do Rio, estava no palco, tem até uma imagem que mostra ele cruzando e descruzando o braço ali, várias vezes durante a fala de Lula, no qual ele faz a crítica à polícia. E aí, em relação à Bahia, quer dizer, é preciso um posicionamento mais forte do governo federal em relação ao que vem fazendo a polícia da Bahia? É não, tanto é que o Lula percebeu que o Fala tinha sido contundente demais, duro demais na fala, e depois na fala seguinte ele até tenta dar uma amenizada, mas o estrago já estava feito. Até porque, com esse ano, a Bahia passando à frente letalidade policial, posto este que pertenceu ao Rio de Janeiro, repetidas vezes, segundo o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o governo da Bahia, e o governo do PT, portanto, que está governado pela Bahia há muitos anos, entra na Berlinda e se torna, deixa de ser vitrine para ser vidraça nesses termos. Sempre se discutiu, Fabiola, qual seria um projeto, uma forma da esquerda atuar junto à questão da segurança pública. busca-se nas bases, nos chamados setoriais do PT nos estados, há projetos que passam pelo quê? Passam por ouvir e respeitar a população local, jovem, preta, pobre, de periferias, que são as principais e primeiras vítimas de letalidade policial. E o que o governo da Bahia é criticado pelo próprio PT na Bahia, por policiais que são dos núcleos que buscam uma solução para a segurança pública, é exatamente porque a Bahia aplica o contrário do que aponta o receituário da discussão do próprio PT e da esquerda. A Bahia aplica o quê? Aplica o receituário carioca-miliciano, nesse sentido. Que é o quê? Vai para o pau. Não vai para o pau. Tanto é que quando saíram os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do novo anuário, o anuário 2022, que diz respeito não aos dados deste ano, mas do ano passado, quando o Rui Costa ainda era governador do estado da Bahia, a nota pública que a Secretaria de Segurança da Bahia divulgou foi terrível. Basicamente, o que ela fala é o seguinte, ela fala, olha, que morre pelas balas da polícia da Bahia não são cidadãos, mas são homicidas, traficantes, entupradores, assaltantes, entre outros criminosos. Ou seja, basicamente é, o que define uma pessoa como criminosa é a bala do revólver do policial da Bahia. Não é o sistema de justiça que vai definir, né? Não é a bala, é se morreu é porque é culpado. Basicamente, a nota da Bahia foi essa. O que gerou muita discussão junto ao Congresso Nacional, junto à base do PT, o pessoal ficou bastante horrorizado. E é claro que tanto o Jerônimo quanto o Rui defendem esse ponto de vista, defendem essa forma de agir, que coloca em risco exatamente a população mais pobre, que é a principal vítima. É uma situação complicada, Fabiola. O Rui Costa se livrou de ser chamado para CPI do MST, mas o que ele deveria ser chamado é para uma CPI de direitos humanos, uma audiência de direitos humanos, para discutir a violência no estado da Bahia e como é que ele deixou aquela situação. O problema é que uma parte significativa do Congresso Nacional, inclusive dos bolsonaristas, concorda que atira a primeira pergunta depois. Caso contrário, o Rui já teria sido chamado para conversar. Fabiola, é uma situação difícil, é uma situação complicada. Coloca em xeque, inclusive, o discurso dos direitos humanos do presidente Lula. E o presidente e o Ministério da Justiça já passaram da hora de tentar aplicar um plano nacional para redução da letalidade policial. A questão é, isso gera um monte de ruído entre aqueles grupos mais à direita da sociedade que defendem que bandido bom é bandido morto e não bandido bom é bandido processado e preso. Então, vamos ver se o governo Lula vai ter coragem de fazer isso.